Novo Cântico, número 253, Cristo, a Luz do Mundo. Nos nossos olhos, libertando os corações, para ver-te, para ver-te, ouve nossas orações. Neste mundo atribulado, onde opera Satanás, nós pregamos o Evangelho, Tua graça, amor e paz. Luz divina, luz divina, vem se toda luz falas. E onde as trevas do pecado, obscuras em Teu amor, faze a luz do Teu ensino dominar, ó Salvador. Manifesta, manifesta, Tua glória, ó Redentor. Luz dos homens, luz da vida, brilha com poder nos Teus. Esclarece os incautos, revelando o grande Deus. Luz do mundo, luz do mundo, és o resplendor dos céus. Amém. Amém.